Agora entrou-se nessa segunda fase, essa segunda fase é a investigação de crimes de corrupção. Nessa segunda fase, com essas documentações aliadas testemunhas, eu acho que a CPI vem renovada com uma série de outros questionamentos, mas com muito mais firmeza também para extrair a verdade de quem participar, vier novamente ou vier pela primeira vez convocado pela CPI.